O movimento nesta sexta-feira foi bem atípico no terminal da Ponta da Espera. Em um dia, a circulação de passageiros mais que dobrou no local. Todas essas pessoas estão seguindo para os municípios da Baixada Maranhense, com o intuito de participarem das eleições, que ocorrem neste domingo. Como é conhecimento, período das eleições, o negócio lota, né? A gente se antecipa para ver se consegue um lugarzinho mais tranquilo. Voltar e contribuir sendo mesária. O Rodrigo preferiu viajar logo na sexta-feira por achar que o movimento seria menor. Se enganou. Cheguei agora há pouco, né? Tinha muita gente na fila para comprar passagem. E deu para perceber que o movimento está muito intenso. Então, está muito ruim viajar neste final de semana. Por dia, 12 ferres partem do terminal de São Luís em direção à Baixada. Somente na manhã desta sexta-feira, mais duas viagens extras foram realizadas para atender a demanda. A expectativa é que nesta sexta e sábado, cerca de 20 mil pessoas passem pelo terminal da Ponta da Espera. Quem pretende fazer este mesmo percurso saindo aqui da capital com destino Alcujup pelo Ferribote, já não há mais passagens disponíveis para o embarque de veículos. Venha para o terminal com passagem na mão para poder viajar tranquilamente, com conforto e sabendo a hora que você vai viajar. Se você não vem com a passagem na mão, você vai estar aventurando. Você vem para a fila de espera, você vai estar aventurando. E o horário que você vai viajar, a hora que você vai viajar, o tempo que vai passar no terminal, infelizmente você não tem como prever e com certeza não será tão curto. A situação é completamente diferente na rodoviária de São Luís. A procura por passagens de ônibus, tanto para outras cidades do Maranhão como para outros estados, segue em baixa. Nas estradas federais, a PRF desencadeou a Operação Eleições 2018. Até domingo, os trabalhos serão intensificados com o objetivo de garantir maior fluxo e segurança no trânsito, coibindo infrações consideradas comuns, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e dirigir sob o efeito do álcool.